A Prefeitura de Araras apresentou oficialmente, na noite de quinta-feira, 9 de junho, o programa Mais Asfalto Araras, o maior investimento em recuperação asfáltica na história da cidade. Ele vai acontecer em todas as regiões do município, desde a região leste, norte, sul, oeste, centro, as principais ruas e avenidas, as ruas que estão mais deterioradas serão contempladas. São mais de 700 mil metros quadrados, beneficiando bairros que às vezes nunca foram recapeados. O trabalho segue durante todo o ano, com várias equipes atuando para agilizar as obras. Serão várias frentes, serão três equipes simultâneas que irão fazer o serviço para agilizar os investimentos. Os trabalhos começarão na região leste e aí prosseguirão durante cinco ou seis meses desse ano para contemplar todas as regiões do município. Durante o evento, o prefeito Pedrinho Eliseu anunciou a conquista de mais recursos que serão investidos no programa Mais Asfalto Araras. Tem agora mais 10 milhões que nós conseguimos e vou continuar trabalhando para conseguir ainda mais recursos porque eu tenho certeza e convicção de que se nós tivermos esse trabalho permanentemente, a cidade não vai ficar do jeito que ficou, como nós encontramos, que lamentavelmente ainda penaliza uma boa parte da nossa população. Mas hoje é alegria, está aí, o anúncio está feito e agora é trabalhar.